No final do programa, é verdade que você mudou até o sistema de bicho no Corinthians? Está cheio de moral, não sei o que está com a moral, se é você ou o Tite. Ou também não procede essa informação igual da Caribeira. A gente divide muitas opiniões lá, né? É que eu falo, não é bom direcionar para uma pessoa porque não é verdade. Existe um trabalho em conjunto, uma discussão, junto com o presidente que é extremamente envolvido. E aí de uma ideia surge outra, ampliamos a nossa ideia. Então, todas essas questões aí realmente são discutidas e mudamos algumas coisas sim. E qual é a grande dificuldade que você enfrenta e que raramente é dita, Edu? Tem um nó no futebol que na verdade... Eu vejo que até nos últimos tempos, o pessoal administrativo não só gerente de futebol, como diretor de futebol. Nessa temporada mesmo, no começo dela, há uma celebrização até um pouco do cargo, né? Isso atua contra um pouco, eu imagino. É, eu assim, vocês perceberam, eu não sou um cara de estar toda hora na entrevista, não sou um cara de toda hora estar à frente das situações porque realmente não devo estar, né? Mas aí está se tornando algo um pouquinho mais notório, né? O nosso trabalho ali do dia a dia. Mas para mim, o grande desafio, talvez, não sei se é dificuldade, mas o desafio de um dirigente de futebol é não se pautar, com todo respeito a vocês, pela imprensa e pela torcida. Está totalmente certo. Porque o nosso desafio é fazer o trabalho que nós sabemos e nós acreditamos no dia a dia do nosso trabalho. Nós recebemos uma carga excessiva de vocês e da torcida que, se você não tiver cuidado, você possa se desviar um pouquinho. O desafio, para mim, eu sou muito concentrado no que nós precisamos, porque se deixar, eles te pautam. E esse é um grande desafio que nós temos lá no dia a dia. Posso falar um pouco de resultado, Ju? Imprensa, torcida e resultados, que é outra coisa que faz sair do caminho. A gente não é fácil, obrigado. Até sabendo do seu perfil, obrigado a mesma vez pelo prestígio de conversar com a gente aqui.